Parabéns a você por ter decidido a se tornar um candidato vencedor nessa próxima eleição. Seja bem-vindo ao curso de oratória para político mais prático do Brasil. Nos dias atuais, a comunicação se tornou o instrumento mais importante para a vitória de um candidato na política. Eu, Acácio Garcia, digo com todo carinho que eu dediquei, nesses 25 anos de experiência por todo o Brasil, ministrando cursos presenciais, esse curso virtual de apenas 10 horas de conteúdo, mas com, realmente, com as ferramentas necessárias para você vencer uma eleição com muita folga. Vamos conhecer a programação deste curso de oratória para políticos vencedores? Vamos lá. O querer de um candidato vencedor. A importância da oratória para se vencer uma eleição. A comunicação global, composta de palavra, alternância da voz e sinestésico. A boa respiração para você melhorar a sua voz. Exercício de aquecimento da voz antes de uma fala. Gestos e posturas e a imagem de um líder. O vocabulário adequado para jovens, para adultos e para idosos. Exercícios para melhorar a sua dicção e articulação. Técnicas para vencer o medo de falar em público. O nervosismo, eliminar a taquicardia, o vermelhidão, o branco. O segredo de conquistar os votos e a fórmula para vencer uma eleição. Discursos, falas e improvisos. Roteiro para um discurso. Técnicas para gravar nome de pessoas. Técnicas para elaborar um discurso escrito. Como usar os microfones com fio, sem fio, de lapela e outros. Uso da tribuna, uso dos pedestrais e uso dos microfones. Como responder as perguntas ao público. Como agir com as pessoas que atrapalham e incomodam você durante uma apresentação. A imagem de um candidato vencedor é que você deve se vestir. Como vencer a timidez de falar em público. Como fazer uma apresentação pessoal na prática. Como apresentar uma figura ao público. Media training, entrevista no rádio, entrevista na TV. Media training de alto impacto. Media training para lives. Comunicação não violenta para políticos. Modelo de uma live, prática. Discurso escrito de posse. Discurso escrito para paranifos. Saudação após um almoço. Agradecendo uma saudação. Discurso de improviso. Discursos com aplausos. Saudações de inauguração. Discurso escrito para políticos. A mensagem para alunos de uma escola pública. Discurso fúnebre. Como falar sentado numa cadeira giratória. Como declamar uma poesia em alto estilo. E ainda currículo VIT virtual. E um áudio de relaxamento. Para você, candidato vencedor. Escutar as noites. Para manter uma qualidade de vida melhor. Durante toda a sua campanha. Acredito que com este conteúdo robusto. E bem generalizado. Se você treinar. Se você ensaiar. Você será com certeza um candidato vencedor. Boa sorte candidata. Boa sorte candidato.